Olá! Queria te convidar para organizar comigo hoje o meu cantinho de beleza. Você topa? Vou montar um cantinho bem bonito e deixá-lo bem organizado. Então, vem comigo! Esse é o meu cantinho de beleza. Como vocês podem ver, ele está sem nada. Então, nós vamos organizar aqui um cantinho bem bonito para se cuidar. Música 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 Música